É sexta-feira e o SBT e você já está no ar. Obrigada pela sua companhia de todos os dias. Acerta o relógio aí, meio de 15. Agora você já está super bem informado, né? Então você continua a sua tarde porque tem muita coisa boa vindo pela frente. O SBT e você de hoje vai ensinar como cuidar direitinho dos pés dos idosos. Agora você pagaria mais para ficar em silêncio num aplicativo de transporte? Vamos aprender a fazer um artesanato de um chinelo especial. E claro, é sexta. Tem muita música com o Vitor e o Diego. O SBT e você está sextando. É isso aí. Se acomoda no sofá, bem gostosinho aí. Está almoçando, pega seu prato, põe seu prato, manda almofada, vai almoçando e conversando aqui com a gente. Deixa eu apresentar os meus convidados de hoje. Eu recebo a Maria Ayala, ela é artesã, a gente vai fazer um chinelinho, a coisa mais fofa do mundo, gente. Também recebo a Isabela Salvador Carvalho, que é psicóloga, para conversar aí sobre esse silêncio nos aplicativos de transporte. Também recebo o Márcio Rogério Reizo, que é fisioterapeuta para falar os cuidados com os pés dos idosos. E essa dupla que faz muito sucesso, Vitor e Diego, ao vivo aqui no SBT e você com muita música boa. Vamos começar tudo isso? Vamos começar, né, meninos, que está na hora. Ó, saúde cap para você que está em casa. Atenção, hein? Quem mora em São José do Rio Preto e região, você pode ajudar o Hospital do Amor comprando saúde cap e cedendo direito de resgate. Vamos dar uma olhada nos prêmios que você vai concorrer nessa semana. Olha lá. No Supergiro, são 20 prêmios de R$ 2.000. Depois tem, no primeiro sorteio, um Mobi. No segundo, tem um Gol. No terceiro, tem um HB20. E no quarto prêmio, tem um Honda Civic Sport 2.0 para você. Então, corre lá, compra seu título, ainda dá tempo. Depois você acompanha o sorteio dia 20 de outubro, aqui no SBT. E tem novidade, já te falei, você já baixou o aplicativo do Saúde Cap? Então, baixe agora aí no seu celular, ó, para você conferir todas as dezenas na palma da sua mão, ok? E boa sorte para vocês. Bom, vamos começar o nosso primeiro bate-papo. Já vou perguntar para vocês também, meninos, já, já. Porque é o seguinte, ó, quantas vezes você não pega aí um carro, uma carona, né, num aplicativo de transporte, e aí você pega aquele motorista que gosta de contar história. E aí vai. E aí vai, caminho todo, caminho todo, caminho todo. Será que você gosta disso? Tudo bem, gente? Boa tarde. Sejam bem-vindos, viu? Ó, uma notícia chamou a nossa atenção. Um aplicativo de transporte, o mais conhecido deles, vai estrear uma nova categoria. Pois é, a gente, se quiser, vai pagar um pouco mais para entrar nessa categoria, né, para andar num carro um pouco mais luxuoso, um pouco mais espaçoso. E o detalhe que chamou a atenção para o motorista, ó, bico calado, não conversar com a gente. Isso gerou muito debate no Twitter, nas redes sociais, né, E a gente vai debater aqui também. Você pagaria mais caro para o motorista ficar quietinho? E aí, Isabela, que você achou disso tudo? Um pouco estranho, né? Não é? Um pouco estranho, mas como a gente deu uma comentadinha aqui antes, tem dias que a gente prefere ficar um pouco quietinho, né? Sim, sim, sim. E aquilo que a gente comentou, né, quem mora aqui na nossa região, Só se for de uma cidade para outra vai andar muito, né? Porque andando na própria cidade dá o quê? Dez minutos no máximo, né? Sim, com certeza. Dentro do aplicativo, né? Dentro do carro. Agora imagina você em São Paulo, duas horas dentro do carro com o motorista ali. Difícil, né? Difícil. É difícil. Mas, Mira, se a gente pensar que antigamente a gente até gostava, né? Não é? Um pouquinho dessas... Era uma forma de desestresse também, de todo o trabalho, de tudo isso. A gente tem até a música lá, né, do garçom, não é? Não é? Você senta na mesa do bar e o garçom acaba virando seu psicólogo, aquela coisa toda, não é? Mas quem senta hoje na mesa do bar e troca uma boa conversa? Ninguém, né? O celular não deixa? O celular não... Eu falo, os grupos de amigos conversam muito mais no celular do que quando estão juntos numa reunião. Coisa, né? Agora, eu fico pensando, nós somos seres sociáveis. A gente nasceu para viver em grupo, estou certa? Com certeza. Nascemos para trocar ideia. Beleza, até aí beleza. Você acha que esse negócio de ficar no celular o tempo todo está trazendo a gente para um mundo muito fechado, muito particular? Não só o celular, mas tipo, vou entrar num carro de aplicativo, eu não quero trocar ideia com o motorista, não quero, quero ficar quieta. Isso está errado? Não é errado, né? Errado não é. É a proporção que isso tem, né? É aquilo que eu falo, é analisarmos o tanto que estamos fazendo isso. E se de alguma forma é prejudicial. Está te prejudicando em alguma coisa? Ou não? Tá. Mas o celular, as questões das redes sociais criou um mundo paralelo. Criou. Que a gente não quer mais trocar. A gente não... Eu falo, é muito mais fácil hoje em dia as pessoas se expressarem quem são pelo celular do que ao vivo. Sim, sem dúvida. E eu falo, vai ser uma revolução quando a gente conseguir fazer o inverso. E eu acho que esse dia vai chegar, viu? Eu acho. Você, quando você pega esses transportes aí, você gosta de bater papo com o cara ou você fica na toa? Eu não me importo, eu gosto de conversar. Gosto de conversar. Mas você puxa o assunto ou você deixa o cara puxar? Porque tem aquele negócio também, né? Há calor, né? Uf, 40 graus. Daí fica aquele... Geralmente eu puxo o assunto, converso com unidades, mas geralmente o próprio condutor, ele costuma já puxar o assunto. Eles gostam, né? Eles gostam. Eles gostam. É, ontem eu fiz até amizade. Ontem eu fiz até amizade com uma moça. Pois é, ela vai vir até no programa. Vou mostrar pra vocês depois. Então quer dizer que não há nada de errado também se eu quiser ficar quieta? Não, não há nada de errado. A gente tem que entender o que o silêncio tá querendo significar pra nós. Não é a questão da introspecção, e sim da autoconsciência. Certo. Porque a introspecção deixa a gente intolerante, ansioso, depressivo. Ao contrário do que as pessoas dizem, né? Que é bom ser introspectivo. Eu não sabia disso. Pois é, só quando a gente fica muito introspectivo, a nossa percepção, ela dá umas sabotadas na gente. Certo. Tá? Por quê? Porque a gente quer uma instância mais rápida. A gente quer um pensamento mais rápido. Uma desculpa mais rápido praquilo que a gente tá pensando. E nem sempre vem. E nem sempre vem. Aí vem a frustração. Vem a frustração. E hoje em dia a gente sabe tolerar a frustração? Acho que não. Não sabe tolerar mais nada, né, gente? Antigamente a gente sabia, agora não sabe mais. Inclusive uma conversa. Não é? Com o motorista. Imagina aí eu chegando aqui no programa e não quero conversar com ninguém. Como é que vai ser? Não tem programa, né? Não tem programa. Não tem programa. O meu papel é escutar. Você ainda se livra, né? Imagina se ninguém quiser conversar mais comigo lá no consultório. E quando você tá no consultório, você dá aquelas viajadas e fala, opa, vamos acordar. Vamos voltar, né? Gente, o Reiso tá aqui também pra falar de outro assunto muito interessante. O cuidado com os pés dos idosos. Isso é muito importante, viu, gente? Pra evitar ou pelo menos amenizar problemas no dia a dia. Além de, claro, ser uma maneira de garantir mais segurança, né, pros velhinhos. Por que a gente tem que prestar atenção no pé do idoso? Que, ó, detalhe, que somos nós, viu, amanhã? Sim, o principal cuidado é justamente o risco que envolve o cuidado com o pé. Que o idoso, geralmente, ele tem uma... Pelo próprio processo de envelhecimento, ele tem uma perda cognitiva. E as próprias alterações morfológicas do pé com o envelhecimento. Então, ele tá mais suscetível a quedas. Então, o cuidado com os pés é um grande indicativo disso. E uma das coisas também que é interessante, que tem estudos que mostram, é que o idoso, ele não vê esse cuidado, essas alterações que ocorrem, como um problema. Pra eles é normal. E isso agrava ainda mais essa questão das quedas. O que que muda no pé de um idoso nesse processo de envelhecimento? É visível essa mudança? Ou é só o idoso que sente que ele tá talvez pisando diferente, tem algum ossinho ali que tá mais protuberante que outro? Não, sim. É visível, tanto pras pessoas, quanto sensível a ele mesmo. Porque o corpo, quando envelhece, tem uma perda de líquido. Então, começa o enrejecimento das articulações. A gente começa a ficar crocante. É. Encurtamento da musculatura. E com isso, vão deformando os dedos. Tem muita questão da própria joanete, que a pessoa acha que é um problema inerente. Não é. Você pode tratar pra reduzir essa deformação. E com isso, reduzir o risco de quedas. O que que acontece? O processo, vê se ele é inverso. O pé começa a ficar com esses problemas porque a pessoa tá envelhecendo, ou porque está envelhecendo, começa a pisar errado, começa a não cuidar tanto e começam a aparecer os problemas? Não. Esses problemas ocorrem com o próprio desenvolvimento. Tá. Do envelhecimento. E, por outras causas externas, que eu chamo isso, uso de calçados inadequados, a própria alimentação influencia, e faz com que evoluam essas deformações mais rápidas. Ah, entendi. Então, o uso do calçado adequado, e isso é como você falou, nós somos o futuro, né? Então, o uso de calçado inadequado, principalmente mulheres, elas são suscetíveis à questão do salto alto. Aqui, ó. Tem até um neuroma de Morton, que é uma síndrome que ela ataca o pé de mulheres que usam salto alto. Olha, isso pode atacar, por exemplo, eu que uso bastante salto alto. Hoje, eu não tenho nada, mas quando eu for idosa, posso passar a ter? Pode. Um reflexo do que eu fiz a vida toda? Isso vai aparecer já. Você sente um desconforto no pé, vontade de tirar, massagear o pé. Ah, eu nem fico mais, só fico de salto aqui no programa, gente. Você me encontrar na rua, você vai ver que eu tô sem salto. Geralmente, entre o terceiro e quarto dedo, ele forma uma massa, e ela comprime, com um tempo, você começa a sentir o desconforto da dor. Começa a apertar os dedos. E o formigamento nos dedos. Tá, entendi. E isso vai desenvolvendo. E com o idoso, além de tudo, ela já tem essa questão do enrejecimento e das outras alterações com o envelhecimento, que é a questão sensorial, perda da visão, a perda da... questões de medicação, que geralmente o idoso utiliza bastante. Tudo vai envelhecendo, né? E essas são causas que influenciam ainda mais em quedas. Vamos dar uma olhada nos fatores agora aí. Pode colocar no ar, produção? Olha lá, das principais reclamações dos idosos. Eu acho que isso, olha, você que é cuidador, você que mora com alguém idoso, eu acho que você tem que começar a prestar atenção, porque às vezes uma reclamação é um sinal de que algo vai errado. Sim, com certeza. A primeira delas é falta de equilíbrio. Eu já tenho, doutor. Acho que eu tô com um problema no pé. Essa diminuição do equilíbrio vem inerente ao problema no sistema nervoso central, no nosso sistema vestibular. E com o tempo, ele vai tendo essa questão. E um dos apoios do sistema vestibular é a nossa visão. E quando nós vamos ficando envelhecendo, os músculos oculares, nossa retina, vão tendo alterações e vão fazendo com que tenha a diminuição desse campo visual. Por consequência, afeta o equilíbrio. O idoso tem dificuldade de troca de ambientes. Os ambientes do claro pro escuro e do escuro pro claro. Quando você é mais jovem, essa adaptação ocorre muito mais rápido. No idoso demora, por isso que ela tem essa tontura. Olha só, não conhecia isso. Não conhecia isso, que coisa. E isso faz com que aumente o risco de pernas. Então, não é que ela tem um problema no pé e o pé não tá mais deixando ela ereta. É um problema... O pé, ele tem a diminuição da área de apoio. Acho que eu vou parar nos 40, gente, porque o negócio tá feio. Então, esse apoio, quando você tem alterações dos dedos, diminui essa área de apoio. Então, há uma queda. Mas não é só isso. O cuidado com o pé é importante, porque é um dos pontos a se considerar no risco de queda. E? Pra você ter uma ideia, nós temos hoje, eu fiz uma pesquisa de 2017, 2018, só no âmbito do estado de São Paulo, nós tivemos 49 mil vítimas de quedas e atropelamentos, de somente idosos. Gente, olha só. Fica de 400 óbitos. Puxa vida. Então, realmente, porque a gente não presta atenção, né? A gente presta atenção em outras coisas, né? No vovô e na vovó. Não presta atenção, talvez, no pé, né? E, às vezes, ali mora o grande perigo. Que você já viu, caiu, caiu já era, né? Justamente. Caiu, quebrou, você sabe que já era. Então, daqui a pouco, a gente vê mais algumas reclamações. E eu já volto pra falar mais um pouquinho do Uber, porque hoje também tem artesanato aqui. E falando em pezinhos, eu vou te ensinar, junto com a Maria Ayala, um chinelinho. Gente, coisa mais fofa do mundo. Ai, que delícia, Maria! Oi, bem-vinda, viu? Tudo bom? Obrigada. O que é melhor que isso pra cuidar o pé dos... Dos nossos idosos, né? Que coisa gostosa, gente! Para! Não precisa ser idoso, não, viu? Não usaria fácil. E com meia ainda. Pois é, e fácil de fazer, Maria? Super fácil, rapidíssimo de fazer. Não precisa de muito material. É uma coisa assim que não precisa de muita técnica também. Super tranquilo pra fazer. Muito bem, então vamos ver agora... Ai, que legal, como é que é embaixo, gente, tá vendo? É a própria baiana, então só modificar ela. Perfeito. E falando do Uber ali, você gosta de conversar? Do Uber, né? Do aplicativo de... Sabia que ia escapar uma hora. Então. Você gostaria de ficar quieta dentro do carro? Eu já sou meio reservada. Então, pra mim, seria assim, dependendo do dia, né? Se tiver um dia assim legalzinho pra conversar, eu gosto de conversar até. Mas se tivesse que pagar mais caro pra ficar quieta, você pagaria? Não, eu não pagaria. Porque eu acho que tanto o motorista quanto a pessoa que tá dentro do carro pra pegar o serviço, já tem que saber... Tem horas assim que uma pessoa puxa a conversa... E pela resposta, pelo jeito que você respondeu, já percebe que você não é muito de conversar. Isso, você não pode dar pra ela. Isso. Então, acho que já o respeito, a consideração tanto do motorista quanto da pessoa, já entra em consideração nesse momento. Mas eu não pagaria, não. Porque eu acho que a gente precisa se socializar. É, eu também acho, eu também acho. E dá pra... E você falou, dá pra dar uns toquezinhos, né? Com certeza. Quando você quer ficar quieto. Com certeza. Vamos lá pro nosso chinelinho? Anota a lista de material que a gente vai passar agora, o que você vai precisar pra fazer esse chinelinho aí pra você, pra vovó, pra quem você quiser, tá bom? Ó, pouquinha coisa. Chinelo de dedo. Pode ser qualquer um, assim, um que seja legalzinho, né? Que você não quebre fácil. 80 centímetros de pelúcia. Já vamos te mostrar e falar onde compra. Cola de tapeceiro. Linha e agulha. E se você quiser pôr um pingentinho, tem o pingente também. Você pode comprar nessas lojas que vendem... Loja de apartamento tem os pingentinhos soltos. Ok? Se você perdeu aí alguma coisa, ó, vai aparecer na nossa tela o QR Code pra você colocar o seu celular e baixar a lista. Olha ele aí, ó. Esse quadradinho preto. Você já baixa a lista de material direto aí no seu celular, tá bom? Pega aí, coloca no quadradinho aí. A hora que ele lê, já baixa de uma vez. Vamos começar? Bora. Até onde a gente vai nesse primeiro bloco? Então, na primeira parte a gente vai fazer o que foi feito nesse solado. Então, eu retiro primeiramente as correias pra poder usar só a parte de baixo. Então, com o auxílio de uma alicatinha, empurra, tira, ela sai. Acabou. Tá? Aí a gente vai utilizar a pelúcia. Dá uma raiva quando esse negócio quebra, né? É. Mas essas aí são boas. Depende muito do uso, né? É, vai e racha no... É verdade. Quando o cachorro não come, né? Vários, né? Vários. Então, só pro cachorro. É verdade. Você vai encapar pra fazer essa partezinha aqui. Então, aqui o que a gente vai fazer é... Então, a gente vai pisar. Vai utilizar a pelúcia, né? Que eu já cortei aqui um tamanho. Pelúcia é fácil de encontrar? É super fácil. Eu acho em loja de aviamento, de tecidos também. Tá. Acha aí e sem falar que tem muitas e muitas opções, né? Tem liça, estampada, de tudo quanto é jeito. Muito lindo. Então, eu cortei aqui um pedacinho um pouco maior que o solado, porque a gente vai colocar ele nas laterais também. Tá. Perfeito. Então, a gente vai usar a cola de contato, que é a cola de tapeceiro também. Então, vai passar. Você já usou outro tipo de cola ou sempre usou essa? Que é melhor de tapeceiro pra grudar mesmo na roda. É, é melhor. Mas assim, a apresentação desse tipo de cola vem em vários jeitos. Vem de tubinho, vem de pote. Perfeito. Então, é várias opções. Mas a cola mesmo tem que ser sempre essa, que é a cola de contato. Então, vai passar bem uniforme em todo o solado. Olha só. Não é a quantidade que vai colar. Tá. Não precisa colocar muita cola, porque senão ele vai sair do outro lado da pelúcia e estragou. Sim, sim. Não é o excesso, gente. Não. A gente vai dar uma lambuzada. É bem uniforme, você vai passando. Lembrando que essas colas aqui de contato, elas não são muito densas. Então, se você apertar muito o tubinho, já sai um monte. É. Dá pra espalhar certinho. E se comprar aqueles de potinho, que não tem o bico doçador, né? Ah. Você pode passar com uma espátula de... Olha como é que ficou. Tá? Só pra você ver a quantidade que ela passou. Deixa eu ver se tampa, dá um brilho aqui, ó. Ah. Ah. Então, aí você pode usar uma espátula, um palito de sorvete. Pra passar. Pra poder espalhar no seu lado. Perfeito. Então, o que a gente faz depois? Vai pegar, colocar por cima da pelúcia. Mais ou menos centralizado. Isso. Pra deixar sobrando o tanto que dê pra colocar nas laterais. Certo. E vai passar toda a cola novamente nas laterais. Acho que um cuidado que tem que ter é pra não vir aqui pra baixo, né? Isso. Então, sempre respeitado aqui o contorno, né? Porque senão pode escorregar. Olha como é que vai ficar. Só até bem na lateralzinha mesmo, ó. E aí que entra o negócio de você não colocar em excesso. Porque se colocar muito, na hora que colocar a lonita, a pelúcia, aliás, ele vai... E essas colas, elas são tão fortes, né? São. Você encostou, falou, gente. Aqui você faz um chinelo desse e depois você fica rindo à toa. Porque o cheiro que... Eu já comecei. Você fica assim meio... Meio grogue depois. Então, é importante também isso. Mulheres grávidas, por exemplo, trabalhar num lugar aberto. Se quiser pôr uma máscara, é legal também. Isso. Quem tiver alergia também, fica sempre trabalhando. E fazer um, beleza, né? E fazer dez. É. Aí já complica. Será que aquela outra cola universal que sempre eles vêm aqui, será que gruda também? Não sei. Não. Não gruda? A cola universal seria a outra de artesanato. Ele é mais pra colar tecido com tecido. Ah, entendi. Não gruda no solado, né? Não. Pode até grudar, mas a durabilidade vai ser menor. Entendi. Então, às vezes, não adianta economizar na cola. É. É importante, principalmente se for um pé de vovô, de vovó, né? Que ela não... Que não fique nada solto, né, gente? Que não fique pedaço do tecido soltando pra não escorregar, não enroscar e tudo mais. Então, aqui eu passei a cola toda lateral. E a gente vai recolando as bordinhas. É limpinho, né? É gostoso. É rapidinho de fazer. Não tem segredo nenhum. Se você comprar o material, você pode fazer em casa. Você faz eles pra vender, Maria? Como é que é que você faz? Ou você faz por gosto mesmo? Eu gosto e eu dou aula também. Tá. Depois vai deixar o contato ali pra pessoa que quiser aprender a fazer. Não. Compra o material e eu ensino a fazer. Isso aqui é uma delícia. Não precisa chegar aos 80 pra querer usar. Não, eu já quero já. Isso aqui é uma coisa que você quer ter no quarto, porque não tem nada melhor do que você acordar e colocar uma coisa dessa no pé, né? Ai, gente. É uma delícia. Fazer um escalda-pé, sabe? A denha bem quentinha, assim. Pode pôr um salzinho. Depois passa um creminho, eu coloco isso no pé, assim. Eu conforto, né? Chegar depois de um dia cansativo, nos serviços, de ficar muito tempo em pé. Pessoas que usam salto também, igual você. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta, precisa descansar o pé pra poder dançar bastante a noite. Isso aí. Opa! Não, põe na sexta pra tirar no domingo. Deixa eu ver o WhatsApp que tem aí, sobre o aplicativo de transporte. Vamos ver. É da Angela Rabelo, de Arasatuba. Ela falou, eu converso até demais, risos. Alguns perguntam de onde estou vindo. Aí não para mais. É isso aí, Angela. Tamo junto, viu? Eu também, eu entro quieta. Mas daí se começa a puxar assunto, aí vai. Tem que ver isso também, né? Tem que ver se o cara também quer conversar com você, né? Já volto pra gente fazer a próxima parte, tá bom? Ok, certinho. Já volto aqui, porque eu quero perguntar pra esses meninos aqui, ó. Se eles são conversadeiros. Os violeiros são conversadeiros. É o Vitor e o Diego. Tudo bom, meninos? Como é que vocês estão? Que bom que deu certo, nossas agendas aí. Sejam bem-vindos, viu? Obrigado, gente. É um prazer imenso estar aqui com você hoje. Vocês têm, eu também. Vocês têm cara de faladeiro. Que entra no carro e já começa. Ah, porque aquela música, porque isso, porque aquilo, porque... Ou não, eu tô enganada, vocês só falam na hora que tá com o microfone aí e depois fica quietinho. É, se a gente entra com o violão ali do lado no carro, automaticamente o motorista já pergunta. Aí pronto. Você é cantor, né? E aí, aí? Você já chegou a tocar uma música assim dentro do carro? Não, 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 não. Música não. Brincando? Não, música não. Fica ali, fica só no papo. É. Ah, tem várias situações já. Eu já passei por várias situações, na verdade. Tem dia que você conversa mais, né? Acho que bate um santo ali com uma pessoa ali e rola vários assuntos. Mas tem dia que você tá meio ocupado e tal e aí você acaba meio que só... Você só quer chegar no lugar onde você quer, mais nada. Exatamente. Não quer fazer amizade. Depende muito do dia. Você também é assim? Isso, igual foi falado também, né? Não precisa pagar mais caro, né? Se quiser conversar, conversa. Se não quiser, dá aquele meia palavra basta, né? E tá certo pra todo mundo. Faz uma cara de que não tá afim e pronto. Ó, esses meninos aqui, dia 15 foi um dia especial pra vocês, não foi? Muito especial. O que que aconteceu? O nosso DVD, né? Ah, olha aí. Vamos dar uma olhada nas imagens? O DVD dos meninos aí. Foi essa gravação que rolou? Foi, foi. Ai, que bonito. Nosso DVD, o tema Segue o Baile. E foi um dia muito especial, muito legal, muito bacana. Foi uma experiência única. Parabéns, parabéns. Onde foi gravado? Oi? Onde foi gravado? Vila Rica, aqui em Rio Preto. Bastante gente tava lá, né? Olha que legal. Tinha bastante gente. Na verdade, o projeto em si, ele não é feito com o público. Não, não tem público. Ah, é? Mas tinha uma galera. Os convidados, é. Os convidados lá. E precisou ficar parando muitas vezes e refazendo? Ou foi meio que de primeira? Na verdade, assim, acho que nunca é de primeira, né? Mas assim, teve os repassos. Mas a questão de ter muita colheita de imagem também, né? Antes sobrar do que faltar. Sim, tá certo? Tem que aproveitar tudo, né? Aproveitar a iluminação, aproveitar as músicas. Mas o importante é que deu tudo certo, né? Tá muito certo. Muito bem. Então, tenho a honra de recebê-los aqui hoje. Por favor, vamos encerrar esse bloco pra gente? O que vai ser? A gente vai fazer uma que tá no DVD. Tá. A gente vai chamar Vai Lembrar. Vai Lembrar. Tá bom? Muito bem. Vai Lembrar pra vocês. Olha lá. Já se passaram três noites Que eu dou sem o seu abraço Ainda tô na mesma cama Que tá tão vazia Tá sobrando espaço Ainda sinto um pincel Tocando minha boca Sua toalha ainda tá no banheiro Ainda ficou uma peça de roupa Vai Lembrar do meu abraço quente Nas noites de frio Vai sentir o vazio Que a minha falta faz Vai Lembrar Quando for se deitar Olhar pro lado e ver Que não estou mais lá Você vai perder o sono Outra noite sem sono Seu tempo já tá quase pra... E essa semana, gente, eu tô vestindo as peças da Sônia Coiado Pra te mostrar que essa marca tá sempre antenada na moda Mais uma vez estou de macacão Porque eu amo, amo macacão Não tem jeito Essa cor aqui, coral, eu achei linda, linda, linda Ele é super confortável E eu vou te mostrar também as costas Pra você ver, ó Tô com o microfone aqui Mas não faz mal Só pra você ter ideia Do laço Que lindo que é, ó Tá vendo a abertura que ele tem? Show, né? E é, ó Soltinho Adoro A gente pode ficar com macacão desse o dia todo, não é verdade? Trabalhar o dia todo Depois você só muda o sapato pra sair à noite E tá pronto Ó, eu quero que você conheça o Insta da loja Arroba Sônia Coiado Oficial Tem o WhatsApp também aqui embaixo Você pode ir no meu Instagram Que é o arroba Mirafelizola Todas as roupas da semana toda estão lá, tá bom? Um beijo aí pra todo mundo da loja Vamos continuar conversando aqui Sobre os pés dos nossos vovozinhos Das nossas vovozinhas Porque o Márcio já falou pra gente Que quando a gente vai envelhecendo O pé também vai envelhecendo E os cuidados têm que ser redobrados Não é verdade? Com certeza Bom, a gente já falou aí, né? A primeira reclamação que é aquela Que é a falta do equilíbrio Vamos colocar agora Mais reclamações aí pra você ficar atenta Atento quando a vovó eu vou falar Inflamações e infecções Ai, por que elas chegam, hein? Então, como nós havíamos conversado A questão do envelhecimento É um evento global do nosso organismo Com o envelhecimento Começa a ter as inflamações Por causa de perda de líquido Começa a ter mais atrito E tem essas inflamações nos dedos A famosa artrite E o próprio Afecções nas unhas Espeçamento das unhas Elas tomam formatos diferentes E isso, quando o idoso coloca o calçado Causa dor E essa dor muda a passada dele Perfeito E acaba causando Daquela mancadinha, né? O desequilíbrio, o desconforto Então ele começa a tomar posturas Mais torta Para acomodar essa dor que causa no pé Então compensatórias E isso faz com que ele possa ter uma propensão A quedas também E aí dói as costas Dói as costas Dói as pernas Uma vez que eu quebrei o dedinho do pé E quebrei feio ele E eu comecei a pisar Mancar, né? De dor até ele recuperar, né? E eu tive um problema na coluna Por conta disso, né? Imagina, isso faz tempo Você imagina uma pessoa de idade Tendo que pisar errado Para se livrar de uma dor E muitas vezes, gente Às vezes por causa do Alzheimer Ou por causa até do esquecimento Ou por não querer incomodar Eles não falam Sim Eles não falam que está doendo Então é bom sempre dar uma espiadinha Tem também, olha As alterações ósseas Que você pode perceber Você está vendo o desenhinho aí? Quer dizer que o jeito que os dedos ficam muda também? Acomoda A acomodação dos dedos no calçado Começa a ter essa formato Engarra Dependendo do calçado que usa Estimula as unhas A questão da própria famosa joanete Que é o desvio do primeiro dedo E então Essas alterações também Fazem com que o equilíbrio seja reduzido Causa um enrijecimento Da sola do pé E isso Faz com que a pessoa O idoso Conforme eu já havia falado Ele tenha essas alterações na pele E essa pele Ela alimenta o nosso cérebro Então conforme nós pisamos Eu tenho a informação Que eu pisei Que eu estou no chão E como eu pisei Sim E isso faz com que Essas alterações Afetem essa resposta Essa comunicação E cause o desequilíbrio Olha isso Escorrega É onde o idoso torce muito o pé É, vai tudo meio que piorando Aí já não enxerga direito também E aí vai piorando Ó E fique de olho nas deformidades Nos dedos também É, o dedo virar ali ó Tá vendo? Um virado pra um lado O outro pro outro Embaixo do outro Isso também pode acontecer Acontece Que é os encurtamentos musculares A própria artrose Que é nos dedos E também A importância de você ter Um acompanhamento com profissionais É justamente isso Porque as pessoas Às vezes elas não percebem isso E como eu falei Eles tomam como uma coisa natural Sim E não é Então tem uma pessoa Um podólogo Que acompanhe Um médico Um dermatologista Um ortopedista Ou fisioterapeuta Que observem isso E dê as indicações Para ele ter uma melhor Uma melhora na qualidade de vida Eu queria que você falasse Depois na hora que acabar ali O que tem que fazer Se é o uso de palmilha Se é Se tudo isso tem como a gente Pelo menos diminuir Sim, sim Vamos falar das rachaduras agora Você já tinha falado da Joanete No calcanhar Às vezes fica muito rachado O pé do vovô Chega até a machucar Sim Tem a questão do próprio pé Do diabético O diabetes Ele influencia muito Na questão do ressecamento Da pele Então uma hidratação Efetiva Vai fazer com que isso diminua E essa alimentação De informações Com o nosso sistema nervoso Faça com que você tenha Uma caminhada mais firme Uma passada mais larga Que uma das coisas Que acontece com o idoso Que é importante A gente observar É a diminuição Do diâmetro da passada Nós como mais novas Dá uma passada mais larga A pessoa vai ficando idosa Ela vai diminuindo Essa passada Então é já um indicativo Que ela está tendo dificuldade No caminhar Porque dá Acho que dá uma sensação De medinho, né? Ela vai com segurança Não tem segurança na passada Então preste atenção Em tudo isso Aí vai lá agora Olha o pé do vovô Da vovó Pra ver se está bem certinho Já volto aqui Porque eu não tenho mais Conversar com você Você quer saber se é falta de educação A gente não querer falar com as pessoas Será que é? O que você acha? Você acha que é? Enfim, não sei A Maria já falou que tem dia que sim Tem dia que não Eu também sou assim Bom, a gente está fazendo Esse chinelinho Coisa mais fofa do mundo Aqui, ó A Maria já colou Tá vendo? Já colou toda a base aqui E agora qual que é o próximo passo? O próximo passo A gente vai recortar o excesso Da pelúcia E fazer a pelúcia Para cobrir a correia Tá Então aqui a gente pega Corta tudo Recorta tudo Pega assim Pega a tesoura E vai Deixa bem rentinho Corta direito Que vai ficar É esse corte que ela está fazendo Então o bom seria Sempre você deixar A parte de cima da tesoura Encostada no solado Tá Para você não entrar Porque aí o corte vai reto Para um pouquinho assim O que você está fazendo Só para você ver Tá vendo? Desse jeito assim Ela foi bem para cima Coladinho Aí ele fica assim Vai ficar desse jeito E para fazer A correia daqui A gente recorta Até o final Para fazer a correia A gente vai pegar O pedacinho da pelúcia Eu meço desse jeito Porque de um número para outro Vai variar Então coloca E deixa sobrando Isso Deixa sobrando Uns Dois dedos para cada lado É Dois dedos para cada lado Então o que a gente vai pegar É colocar ele Fechadinho do lado avesso Vai pegar a linha Pode ser linha de nylon Pode ser linha de costura E vamos costurar O contorno Aí você não colou Você costurou Não Aqui essa parte é Pontinho básico É um pontinho Pontinho assim Você pode fazer assim A linha reta Ou fazer assim Em forma circular Na pelúcia Eu gosto de fazer assim Em forma circular Porque evita Que ele continue Desciando Aí vai ficar assim Vai ficar desse jeito Você vai até o final Isso Até o finalzinho Aí a gente precisa Que tenha uma abertura Para poder passar o O meinho O meinho Então o que a gente faz Simplesmente pega Dobra no meio Dobra no meio Pega aqui Separa as duas partes E faz um corte E faz um corte com a tesoura Vai rasgar uma parte só Isso Só uma parte Cuidado nessa hora Para você não É, não cortar muito É, só um piquezinho aqui Não cortar as duas E não cortar muito Daí foi no meio Então fica assim Uma aberturinha pequena E a gente vai virar Do lado certo Ah, você usa tesoura Com o auxílio da tesoura mesmo Se não tiver uma tesoura grande Você pode usar um Um palito de churrasco Alguma coisa que dê Para você empurrar Para desvirar ela Então saiu a pontinha Virou É só puxar Ai que bonitinho Gostoso você mexer com peluça Né gente É muito macia Então essa foi a abertura Que nós fizemos aqui Pode colocar Tem um WhatsApp de gente Que está assistindo a gente Aí ó Sobre o artesanato Pode pôr no ar Vamos dar uma olhadinha É a Fabi de Arassatuba Ela diz assim Oi boa tarde Estou amando a dica do chinelo Gostaria de saber O valor do tecido da pelúcia Se é muito caro Boa pergunta Fabi É muito caro Maria Não é caro Esse pedaço aqui Que dependendo Aqui tem 80 por 45 Tá Fica em torno de 9,90 12 reais Nossa 10, 12 reais então Quem quiser adicionar Quanto chinelinhos dá para fazer Com um desse aqui Dependendo Que nem aqui por exemplo Eu já cortei bem grande Para as pessoas Sobrou muito Não precisa gastar tudo isso Não precisa gastar tudo isso Se colocar certinho Posicionar de uma maneira Que você consegue aproveitar Melhor o pedaço Você consegue fazer até Um chinelo de adulto E um infantil Tá Que agora está super na moda Esse chinelo de mãe e filha 10 reais para fazer um chinelo Mais o preço que o chinelo 10 reais da pelúcia O chinelo e a cola Que dura bastante Os pingentes se você quiser Os pingentes também é opcional Então não tem por que colocar Tá Se quiser fazer um chinelo O que a gente fez aqui Foi só enfiar a correia Vamos colocar aqui Nessa partezinha que ficou O buraco A gente só vai enrugar Pega novamente uma linha e agulha Que pode ser linha normal Faz um nozinho na ponta E o que a gente vai fazer É costurar Para isso daqui ficar firme Só para ficar de nadinha A gente não vai costurar na correia Tá É só a pelúcia Para poder deixar ela toda Justinha Fechou E depois A gente faz no outro bloco Para o acabamento Ok Ok Então é só costurar Nossa, dá para entender Porque é muito facinho mesmo Super fácil Nossa, que bonitinho que fica, né? Oh, meu Deus do céu Ó Deixa eu te falar uma coisa Você que gosta aí de bicho Que nem a gente, né? Aqui de São José do Rio Preto Toda a nossa região Vai rolar Dia 20 de outubro Domingo agora Domingo agora O Campanheiro Então se você é apaixonado por animais Que nem a gente do SBT Você tem que ir lá Para o seu bichinho O evento pet Para você se divertir Com a tua família Com o teu bichinho Com todo mundo Dia 20 de outubro Risca aí na sua agenda já No Complexo Swift Tá No Espaço das Figueiras Vai ter sombra para todo mundo Gente Início a partir das 8h30 da manhã E vai até as 11h30 Então Nada de chegar atrasado Vai ter concurso de cães Nas categorias maior e menor tamanho Melhor fantasia Mais parecido com o dono A raça mais exótica Vai ter pipoca Algodão doce Brinquedos infláveis Cabine de fotos Distribuição de brindes Pintura facial E show também Pela primeira vez Aqui em São José do Rio Preto O Jaime Da novela Carrossel Interpretado Pelos queridos Nicolás Torres Fazendo um super show Para a gente Ok A entrada É um quilo de ração Para gato Ou para cachorro Que serão doadas Para as ONGs participantes E não se esqueça Do kit do seu bichinho Também Tá bom Para ele curtir a festa Com a gente Leva o bebedouro A sacolinha A coleira A guia Quem tem cachorro bravo Leva a focinheira Porque vai ter muito cachorro Piquitico também Tá? Anotou? 20 de outubro Você vai curtir esse evento Comigo Com o Laminha É, você vai conhecer ele também Tá bom? É o campanheiro Campanheiro Realização do SBT Muito bom Vocês tem bichinho de estimação? Não Tem O que você tem? Eu tenho uma cachorra Uma cachorra? Qual o nome dela? Eu tenho ele Ela chama Cindy Cindy É Tá quase dois anos Ai que fofura Você tem bichinho? Não Não tem Olha Pode aparecer por lá dia 20 Tá? É Vamos terminar o bloco Para mim por favor? Vamos Vitor e Diego Aqui no SBT e você? Mais uma música do DVD E a chama Falciane Ih Conheço um monte Olha aí Mais uma vez falaram pra você de mim Melhor amiga Quem diria Pra mentir assim Talvez Ela tenha sido um pouco convincente Tentando separar a gente Nessa história Eu sou inocente Agora vai Coloca sua roupa preferida E um pão de cerveja com as amigas Esquecei que eu Fui social na sua vida E se beijar alguém Vai sentir o gosto meu Lembra do primeiro beijo que você me deu Quando a balada acabar Chorando vai ligar Não reclame E se beijar alguém Vai sentir o gosto meu Lembra do primeiro beijo que você me deu Já voltei e olha quanta panela linda que tá aqui comigo Gente, tô olhando a gosto de ver panela novinha assim, né? Como é que estão as panelas aí da sua casa, hein? As taças, os potinhos de plástico, os pratos, faqueiros Enfim, como é que tá a sua cozinha? Tá precisando de um up? Então agora é a hora, gente Com os produtos Eirilar Com a etiqueta de promoção Eles estão com descontaço Até 50% É Na loja da Eirilar aqui de São José do Rio Preto É preço de fábrica, gente Vamos renovar as panelinhas aí pro final do ano, né? Lá tem panelinha e também tem panelão, viu, gente? Tem a linha hotel e buffet E olha a novidade que eu vou te contar Olha como a loja é linda, né, gente? Demais Ó, você tá pensando em se casar Ou conhece alguém que tá com casamento marcado aí Dia 31 de outubro Vai ter um coquetel muito legal Pra noivos na Eirilar Olha só aqui, ó Tá o convite Coquetel pra noivos Sabe o que vai rolar lá nesse coquetel? A Ângela, gerente da loja Tá organizando tudo com carinho, viu? Nesse evento você vai conhecer Todos os produtos Vai solicitar os orçamentos De vários serviços pro seu casamento Como cerimonialista Filmagem, buffet, decoração Aproveitar também pra fazer a deliciosa Lista de casamento Com condições especiais Pra quem for lá, tá bom? Mas olha, as vagas pro coquetel São limitadas Então, você tem que ligar lá Reservar o seu lugar Pra participar É bem importante fazer isso legal Porque você compara todos os preços Dia 31 A partir das 19h Na loja Eirilar Aqui de Rio Preto Ou passe por lá agora É fácil de estacionar Você toma um cafezinho Na cafeteria Eirilar Que só tem delícias E já deixa o seu nome na lista Combinado? Então, aproveite, tá? E vamos bater mais um papo A respeito do aplicativo de transporte Do aplicativo de transporte Que agora tem aí uma categoria Ainda não chegou Vai lançar, acho que no fim de novembro Que fala pra você, ó Ficar quietinho Não conversar com o motorista A pergunta que não quer calar Que deu toda a discussão No Twitter, principalmente É o seguinte, Isabela É falta de educação Se eu não quiser conversar Não só, eu acho, que com o motorista, né? Mas, sei lá Você vai num lugar Tem muita gente que quer conversar Acho que é do nosso interior isso Né? Em São Paulo as coisas são mais Cada um na sua É falta de educação? É falta de educação, né? Eu tava até conversando aqui com o doutor É, você entrar Você tá com alguma coisa de trabalho Você tá fazendo ali Até que tudo bem Agora, você pagar mais caro Pra não querer conversar Querer ficar em silêncio Eu fico pensando aqui Que barulho tão alto Você tá escutando internamente Sim Você não quer nem contato com ninguém Com ninguém Olha lá Ó o que ela falou, gente Que importante Deu pra você entender? Qual é o barulho Que tá aí na sua cabeça Barulho, nesse Pensamentos incômodos Pensamentos, né? Incômodos Frustração Ansiedade Doenças aí do século Que tá cada vez mais aumentando E o isolamento, Miri Ele só piora Sim Sabe? Porque como você disse No início do programa Somos seres sociáveis Precisamos de tato Precisamos Até do relado Contato Daquele abraço Bem dado De amparar A tua angústia Naquilo que você tá me contando Tudo bem Às vezes a gente fala, né? Conversa ali De aplicativos De motoristas Essas coisas Mas o que que Mas e pra ele? É? Então Às vezes De você ouvir Não é Eu acho o seguinte Sabe o que que eu mais gosto Quando eu vou Que eu tô afim mesmo De conversar? É conhecer a história Das pessoas Né? Você tem a sua história Mas tem gente que não deixa Você falar Né? Às vezes o cara quer contar A sua história Você vai conhecer uma pessoa Diferente Você vai conhecer uma história Diferente Ali na tua frente Tem uma história Né? E que pode E que vá te contribuir Pra alguma coisa Lógico Você vai ficar pensando Porque é através do outro Que a gente se reconhece Através do No diálogo Que eu falo O silêncio Ele é bom Mas o poder falar A gente se escuta E aí tem a percepção Né? De quem somos Do que somos O que acontece hoje em dia É que ninguém mais quer ouvir Né? O outro Ninguém Imagina Só quer falar Ninguém mais quer ouvir Eu falo esses dias Até eu contando Um problema meu Do meu filho Tal A pessoa Ela não ampara mais A tua angústia Ela fala do problema dela Ela fala do problema dela Ah, mas o meu filho Tem um problema maior Que o seu filho Não é Eu tô com dor de cabeça Ah, mas eu tô com dor Nos pés Na coluna É verdade Começa a reparar Se você faz isso Porque eu comecei a reparar Em mim Te juro Eu também Eu comecei a reparar em mim Porque você faz Às vezes sem perceber Né? Você quer sempre falar Do seu Se você A pessoa tá chegando Pra você Você fala Eu tô com problema Com meu filho Ela não quer saber Se você tá com problema Com o seu filho Ela quer Escutar, né? Ah, é Quem que eu posso te ajudar Você tá indo em tal lugar Ó, tem um WhatsApp Pra gente ver aí Do Irineu O Irineu é de Aracatuba Um beijo, Aracatuba Eu adoro bater papo Em carro de aplicativo Falar de pescaria Olha lá o Irineu na foto Tem cara de falante mesmo Irineu Olha lá Valeu, Irineu Ih, daí se o motorista Gostar de pescar Também já viu, né? Aí já era, né? Aí já era Tem uns motoristas também Que ficam quietinhos, né? Boinha assim também Quietinho, né? Eu acho que é bem O que a Maria falou Você dá aquele toquinho Falou, tudo bem Boa tarde, tá calor, né? Você fala Uh, tá calor Aí é uma coisa Porque às vezes É do momento da pessoa Não é Querer ficar em silêncio Sim, sim Tá concentrado ali Você não precisa pagar Mais caro Não é Por que a gente Vai ser sincero Nessa hora Fala, ó Eu não tô muito bem hoje Não tô a fim de conversar Né? Tô com uma dor de cabeça E assim vai E vai que vai Agora vamos ver Se esse negócio Vai pegar essa Essa categoria Aí vai pegar, né gente? Eu acho que com a gente Vai pegar muito não, né? Acho que aqui no interior Não vai não Acho que não vai não Aqui a gente paga mais caro Pra conversar Né? Vamos lá Por favor, gente Vitor e Diego Estão aqui com a gente hoje Pode finalizar esse bloco Pra gente? Vamos Então fiquem à vontade Que música vai ser? Vou fazer mais uma aqui Essa música se chama Vestígios Tinha participação aí Do Tiago e Graciano Tá bom? DVD aí Vestígios Vitor e Diego Ao vivo no SBT E você Pode arrancar todos os quadros Muda a cor da parede do nosso quarto Quer dizer do quarto que era só meu Amor Cada detalhe aqui foi ela quem montou Pra mim o que importava era o nosso amor Amor Que eu sei que hoje não existe mais Olha só o que o destino faz Amigo, eu apostei todas as fichas Achei que era o amor da minha vida Mas foi traíra Vai desmontando Tudo que eu não quero é ter vestígios dela Eu todo amo Cozer-te inteiro com as roupas dela Se eu tô chorando Não se preocupar Daqui a pouco passa É que dói saber Que no eu te amo A falsidade estava Vai desmontando Tudo que eu não quero é ter vestígios dela Eu todo amo O closet inteiro com as roupas dela Se eu tô chorando Não se preocupar Daqui a pouco passa É que dói saber Que no eu te amo A falsidade estava Acerta o seu relógio aí Uma e oito E olha, a gente tá falando hoje Da saúde dos pés dos idosos E a gente vai te mostrar agora dicas Pra manter a saúde A gente já falou dos problemas Que podem acontecer Agora nós vamos dar as dicas Pra você, ó Fazer tudo certinho Combinado? Vamos mostrar aí, ó Você pode manter hábitos saudáveis Do vovô ou da vovó Pedir pra que ele faça exercícios físicos Claro, na medida do possível Uma caminhada Uma coisa leve Tem que manter a pele do idoso Sempre hidratada Usar os sapatos adequados Usar meias macias e sem costuras E cortar as unhas Bem certinho Corretamente Nem muito não Se você tem aí medo Você pode levar esse idoso Num podólogo Que vai já olhar tudo Então, mais ou menos Tendo esse combo aí Você acha que pelo menos Já ajuda um pouco? Com certeza E em caso de dúvidas Procurar um fisioterapeuta Um profissional adequado O podólogo Pra dar as orientações E ter os cuidados adequados Com o idoso Então, onde o pé do idoso Essa deformidade é normal da idade Ou quando já é alguma coisa Que a gente já tem que preocupar? Então, essa deformidade Toda deformidade É uma exceção O correto é envelhecer Vai ter uma redução Das limitações Das articulações Porém, elas não devem comprometer A vida dessa pessoa Restringi-la Então, começou a ter Uma restrição Procura um profissional adequado Pra ter as orientações corretas Porque cada indivíduo É diferente Mas a maioria Desses problemas Que você falou Tem uma correção Então? Com certeza Seja por uso De órteses Palmilhas Palmilhas Ou pra correção Das deformidades Dos dedos Seja pelo uso De uma Medicação de uso tópico Uma pomada Um creme Mas tem sim Tem como melhorar Essa qualidade de vida Dos idosos Muito bem Isso mesmo E pra finalizar o assunto Do Uber aqui Eu tava pensando o seguinte Isabela Educação é uma coisa Bater papo é outra Né? Você não quer bater papo Tudo bem Mas seja educado Seja educado Ambos 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 Que estão dentro do capo Ambos os lados Ambos os lados Exatamente Vamos acabar nosso chinelinho Ai que delícia Tô gostando de pelúcia Porque lembra bichinho Que gostoso Parece que tô passando a mão Fazendo carinho Né? No madruguinho Ok Acabei a minha colagem Então Acabou a colagem Cortou Recortou Fez a tira Fez a tira Virou Colocamos aqui Ai você pode Então É Aqui eu só vou mostrar neste Pra ver como que vai furar Então você pode usar Um alicate Ah é? Tem que furar a pelúcia Né gente? Um alicate Pode usar qualquer um Ou uma tesoura Também que tiver Você vai pegar Procurar Procurar o furinho Onde tá o furinho Aperta E fura E furou Você que já tá furado Isso Você vai por alguma coisa Eu já adiantei um pouquinho aqui Pode pôr É E com um alicate Você pega Pega o botãozinho aqui Certo Achou o furinho E? Aperta um pouquinho E encaixa Como ela é um tecido Aham Você tem que apertar um pouquinho Porque ele não é Pra passar né Xica né? Exatamente Não é Põe um pouquinho de força Põe um pouquinho de força E vai que vai Entrou E pronto Então desse jeito já fica pronto Um chinelo maravilhoso Não precisa de muita coisa Porém Se quiser incrementar Você pode colocar Um piercing Então você é Maria Paraguai Apareceu o sotaque É Então pode colocar Uma fivela Se quiser mais incrementado ainda Tem peças maiores Que pode ser costurada Só que tudo isso é opcional Olha esse aqui Que ela pôs o lacinho Ó Foi uma gracinha Maria adorei te conhecer Muito obrigada pelos chinelos Gostei muito da arte Bem legal Espero que você em casa Também tenha gostado Tá bom? Qualquer dúvida também Pode falar O WhatsApp ali né Isso Foi colocado Me procura Se tiver alguma dúvida De custo O jeito de fazer Qualquer dúvida A tua disposição Muito obrigada Viu? Fica aqui pra curtir Mais uma musiquinha Com a gente Obrigada Quero agradecer também A presença de vocês Muito obrigada Muito obrigada E deixa eu conversar Com os meninos lá Pra ver onde é que eles vão estar Aí Esse vozeirão todo né Com certeza Tem um monte de gente em casa Que quer ouvir mais É Agenda né Isso Então Antes de mais nada A gente queria agradecer A gente teve no Shopfest Que teve aqui no Vila Conte Tá Em São José do Rio Preto Agradecer toda a organização Do evento Foi show de bola Lembrando aí que Vou falar só o final de semana Lembrando que amanhã Nós estaremos em Ribeirão Se você quiser saber mais A gente vai nas redes sociais É que normalmente A gente não consegue Não lembra né Ainda bem Ainda bem A gente espera correr A outra semana Pra se Tá certo Ficar abento Mas ó Lembrando que amanhã Nós estaremos lá em Ribeirão Lá na Amsterdã É uma voz que tá lá em Ribeirão Amanhã Mega show lá pra galera Que horas Sabe? É A gente vai entrar por volta De umas duas da manhã Vida de morcego Obrigada por terem vindo Vamos encerrar o programa pra gente Vamos sim Parabéns pelo talento Parabéns pela gravação Obrigada por estarem aqui Tá bom? Obrigado pelas portas Abertas sempre Só falando aí galera É o seguinte Começo agora do próximo mês Já vai sair a nossa primeira música Aí do DVD Então fiquem ligados A galera que curte Vitor e Diego Só seguir eles Comirado? Ó Beijo Tá? Até segunda Tchau Vamos bater uma foto aqui ó Vem cá Vem cá Maria Fica pertinho deles aqui ó Pode continuar tocando Hoje acordei Não senti seus pés com os meus se esquentando Nem ouvi o som do chuveiro te molhando Pego o edredom Hoje tá sobrando Deu frio na barriga Cadê você? Sou incapaz De imaginar O resto do dia Se eu não te encontrar Já tá na hora de voltar Me belisca